A EBC, empresa Brasil de comunicação informa. Vem aí, a voz do Brasil. Sete da noite em Brasília. Novas cédulas de real já começaram a ser feitas e vão circular a partir de novembro. Índice de inflação oficial do mês passado foi praticamente zero. Termina amanhã, semana nacional de amamentação. Sexta-feira, seis de agosto de dois mil e dez. Está no ar a sua voz. A nossa voz. A voz do Brasil. Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartori. Nosso dinheiro vai ganhar uma cara nova. Hoje foi impressa a primeira cédula da segunda família do real e segundo o Banco Central, as novas notas devem começar a circular a partir de novembro. É que a Casa da Moeda do Brasil, no Rio de Janeiro, inaugurou a primeira das duas novas linhas de produção de cédulas para modernizar o seu parque industrial e prevê a instalação ainda de uma segunda linha de produção com funcionamento previsto a partir de fim de agosto. O investimento na reforma do parque é de cerca de trezentos e cinquenta milhões de reais e chegará a novecentos milhões até dois mil e onze. Com a nova estrutura, a Casa da Moeda vai poder fazer oitocentos milhões a mais de cédulas, além dos dois bilhões já produzidos hoje. João Fagundes Neto. O ministro da Fazenda, Guido Mântega, acionou o maquinário e a primeira nova nota de cinquenta reais foi impressa. A Casa da Moeda se modernizou, ela implantou o equipamento mais moderno. Temos a última geração de equipamento, de impressão, de papel moeda. Isso é muito importante porque nós sabemos que há muita falsificação, né? Se você não faz um produto sofisticado, ele pode ser falsificado, então, esse produto que está sendo anunciado aí, lançado, ele é a prova de falsificação. As novas cédulas de real vão ter tamanhos diferentes de acordo com o valor. As de valores pequenos são menores. Além disso, diversos itens contra a falsificação foram incluídos nas notas, como inscrições de letras nas tarjas de segurança, novas marcas d'água, uma maior gama de cores, elementos fosforescentes revelados em luz ultravioleta, fundos de segurança personalizados, anticópias e, além disso, linhas que proporcionam relevo nos numerais da nota, ainda gravuras por processo digital e microletras com variações de cores. O diretor administrativo do Banco Central, Antero Meirelles, explica que as cédulas vão ser introduzidas gradativamente no mercado, ainda neste ano. Elas estão começando a ser impressas hoje, hoje as máquinas foram colocadas em funcionamento, agora o Banco Central vai começar a receber essas novas cédulas, tem que montar em um estoque para poder exatamente fazer a distribuição em todo o país, no país continental, os bancos têm agora também um trabalho para adaptar suas máquinas de ATM, etc. Nós estimamos que a partir de novembro essas notas vão estar circulando, as pessoas vão começar a ter contato com elas. Com a nova estrutura, a produção da Casa da Moeda passará de dois bilhões de cédulas em dois turnos para dois bilhões e oitocentos milhões de cédulas em três turnos. Do Rio de Janeiro, João Fagundes Neto. Além de fabricar dinheiro, a Casa da Moeda produz cartões para telefone público e passaportes comuns e com chip. A instituição também possui o sistema de controle sobre bebidas frias e sobre cigarros, o cartão com chip para agência nacional de aviação civil, ANAC, e as carteiras dos enfermeiros do Brasil e dos médicos. E o índice oficial de inflação do país, o IPCA, fechou o mês de julho em 0,01%. De acordo com os dados divulgados hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e BGE, a taxa ficou próxima ao resultado de junho, quando a inflação foi praticamente zero. Para o ministro da Fazenda, Guido Mântega, o resultado da inflação registrada no mês passado já era esperado. Eu fiquei muito satisfeito porque mais uma vez o IPCA veio próximo de zero, que é o índice de inflação oficial do governo, o mês passado veio zero e dessa vez veio 0,01, quase zero. Estava demonstrada a tese que nós defendemos desde o início do ano e que a inflação, ela tinha subido por causa de um choque de oferta de alimentos, por causa das chuvas que levaram a inflação momentaneamente nos primeiros meses e eu tinha dito naquela ocasião, a inflação vai cair. Segundo o IBGE, os alimentos tiveram queda de 0,76% em julho. Mas de acordo com a coordenadora da pesquisa, Eulina Nunes, o preço de produtos como feijão e o leite pasteurizado ainda não caiu o suficiente depois da alta registrada no início do ano. Embora vários itens alimentícios tenham caído em julho, a alimentação como toda ainda está devendo para o consumidor, ou seja, nem todo o aumento observado nos meses iniciais do ano foram recuperados agora. Para se ter uma ideia, o leite pasteurizado que teve queda de 3,78% em junho, teve queda de 3,40% em julho, na perspectiva do ano, está com uma alta de 14,91%. O mesmo ocorre com o feijão carioca. O feijão carioca caiu 1,47% em julho. No entanto, se considerarmos de janeiro a julho, a alta foi da ordem de 79,11%. A 19ª Semana Mundial de Amamentação, que começou no domingo, termina amanhã. E um dos projetos que coloca o Brasil em destaque no cenário internacional por incentivar a amamentação, é a iniciativa Hospital Amigo da Criança, que promove, protege e apoia o aleitamento materno. Uma pesquisa inédita do Ministério da Saúde mostra que bebês nascidos nos hospitais amigos da criança são amamentados por mais tempo e de forma mais adequada. A coordenadora de saúde da criança e aleitamento materno do Ministério da Saúde, Elza Gilglani, explica. Tem estatística que está sendo divulgada essa semana no mundo inteiro de que se as crianças fossem amamentadas, segundo as recomendações, né, tanto do Ministério da Saúde quanto da Organização Mundial de Saúde, de amamentação exclusiva nos primeiros seis meses e continuada por dois anos ou mais, poderiam ser salvas um milhão e quinhentas mil crianças no mundo. Atualmente, trezentas e trinta e cinco instituições possuem essa credencial que é dada pela Organização Mundial de Saúde, OMS, e pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef. A lista completa das instituições credenciadas como Hospital Amigo da Criança está em www.saude.gov.br. O presidente Lula esteve hoje em Caracas, na Venezuela, para mais uma reunião de trabalho com o presidente daquele país, Hugo Chaves. Na reunião entre os dois líderes foram assinados acordos em diversas áreas, como segurança nas fronteiras e transportes. Cleide Lopes acompanhou e tem mais informações. No encontro, o presidente Lula fez um balanço dos acordos bilaterais firmados entre Brasil e Venezuela nos últimos oito anos, nas áreas de agricultura, inclusão bancária, urbanização de favelas. E mais vinte novos acordos foram assinados hoje pelos dois chefes de Estado. Entre eles, o que estabelece um regime especial de integração das fronteiras. A ideia é que o Brasil, Colômbia e Venezuela façam um monitoramento de dois mil e cem quilômetros de extensão de fronteira entre Colômbia e Venezuela para coibir a entrada e a saída de grupos armados. Outro acordo assinado foi na área automobilística. O acordo prevê transferência da tecnologia brasileira na fabricação de carros flex, gasolina e gás, para que a frota venezuelana de carros particulares e ônibus urbanos seja gravativamente trocado por esses carros flex. De Caracas, na Venezuela, Cleide Lopes. Aos poucos, os atingidos pelas enchentes nos estados de Alagoas e Pernambuco tentam recuperar o que perderam. O comércio, mesmo com dificuldades, abre as portas e recebe ajuda do governo para reaquecer a economia local, que também foi levada com a enxurrada. Hoje, na terceira e última reportagem sobre a situação das vítimas das enchentes, nós vamos saber como o comércio está se reestabelecendo. Uma das principais ruas comerciais de Palmares ainda está deserta depois das enchentes. No centro da cidade, os donos das lojas fazem um esforço para limpar e recuperar o que sobrou. A estrutura, de grande parte delas, já foi condenada pela defesa civil. Segundo a Prefeitura de Palmares, apenas 10% do comércio local voltou a funcionar. E uma das soluções adotadas para tentar reaquecer a economia da cidade foi a liberação de crédito pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, pela Caixa Econômica Federal e pelo Banco do Brasil, como afirma o prefeito de Palmares, José Bartolomeu de Almeida Melo. O comércio já deu o cadastro, está esperando só sair o dinheiro, mas tem comércio que já está se reerrindo. Tem muitas lojas que já começaram a abrir. É assim, mais ou menos 10% do comércio já começou a abrir, já está funcionando. Hoje, você passa na cidade, você vê que o comércio já está funcionando. Falta funcionar o mercado público, que é aquela fila livre, porque estava muito suja, a gente já lavou umas três vezes, mas uma lavagem a gente está detetizando para poder liberar. Além da compra de máquinas e equipamentos, os beneficiados podem usar o dinheiro para modernizar as instalações e financiar obras. Ao todo, o BNDES destinou um bilhão de reais para o programa emergencial, com vigência até 31 de dezembro. Dinheiro que poderia ajudar a empresária Natália Priscila dos Santos Bezerra a reconstruir a loja que chegou a ficar dois metros debaixo d'água. Por enquanto, ela ainda calcula as perdas. A gente perdeu bastante material, material elétrico, material de madeira, muita coisa realmente não deu para recuperar. A gente está trabalhando assim, de maneira ainda muito confusa, precária, mas a gente está conseguindo atender. O presidente da Associação Comercial de Palmares, Luiz Carlos Ferreira Lins, lamenta os prejuízos que as enchentes deixaram para a cidade, que tem no comércio sua principal atividade econômica. O comércio foi afetado aqui em 95%, né? E praticamente 70% do comércio a gente está fechado. Mais ou menos, a gente estima em 250 milhões a perda de comércio formal. E o prejuízo, dá para ver, é muito grande a intensidade que a gente, apenas uma estimativa que pode ser um número muito maior do que isso. Segundo Luiz Carlos, que também é dono de uma rede de supermercados em Palmares, as condições do Programa de Crédito Fácil do BNDES, com juros fixos de 5,5% ao ano, podem ajudar as empresas, mas são só o primeiro passo. Com a lei de crédito que ela foi liberada, numa taxa de 5,5% ao ano, dois anos de carência e oito para pagar. Só que o diferenciamento do empréstimo comum só muda isso. O restante tem que ter todas as gradidades, todas as prerrogativas do empréstimo comum de banca. Também foi criado um programa de refinanciamento a empresas e municípios de Alagoas e Pernambuco. O objetivo, segundo o BNDES, é negociar com empresas e municípios as prestações vencidas a partir do dia 20 de junho. O prazo é de até 12 meses de carência, a contar da data de formalização do refinanciamento. Mais informações sobre esses programas estão no endereço www.bndes.gov.br. Além disso, equipes do banco estão dando orientações e fazendo cadastros nos próprios municípios atingidos pelas enchentes. De Palmares, em Pernambuco, Ana Gabriela Salles. A série especial de Ana Gabriela Salles sobre a situação atual das vítimas das enchentes no Nordeste, que veiculamos essa semana, teve a edição de Adriana Franzinha, sonoplastia de José Maria Pardal. 7 e 13. Terminou hoje aqui em Brasília um seminário internacional que discutiu formas de melhorar as políticas públicas para as mulheres que trabalham no campo. Participaram representantes de mais de 23 países. Daniela Almeida acompanhou o último dia de discussões e tem mais informações. Para discutir a garantia de direitos das mulheres no campo, cerca de 100 pesquisadoras e representantes de governos e entidades civis de 23 países das Américas, Latina e Central, África e Ásia, estiveram reunidos no Seminário Internacional de Políticas Públicas. Aqui em Brasília, desde segunda-feira, os participantes do seminário tentaram traçar estratégias permanentes de cooperação entre as mulheres de diferentes nacionalidades. No encontro, o Brasil serviu de exemplo para muitos países, na promoção da autonomia econômica e a igualdade das mulheres rurais. Quem dá mais detalhes é Andréia Butto, coordenadora de gênero, raça e etnia do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Nós desenvolvemos um conjunto de programas e de políticas públicas que se dirigem a uma ação integrada que vai desde o acesso à documentação para as trabalhadoras rurais, passando pelas políticas da garantia do acesso à terra de forma igualitária para homens e mulheres na reforma agrária e a consideração das trabalhadoras rurais como agentes econômicas nas políticas de apoio à produção e comercialização. Ao final do seminário, foi aprovada uma carta com sugestões de políticas para as mulheres rurais, em especial, em defesa da economia feminina, soberania alimentar e desenvolvimento sustentável no meio rural. De Brasília, Daniela Almeida. Para aumentar o poder de comercialização das micro e pequenas empresas, o Ministério do Desenvolvimento e Indústria e Comércio Exterior desenvolve o programa Primeira Exportação. E hoje foi a vez de micro e pequenos empresários de Vitória, no Espírito Santo, receberem o programa. Assunto da entrevista que o editor Aldilei Ribeiro fez com o Velber Barral, secretário de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento e Indústria e Comércio Exterior. Secretário, qual que é o objetivo e como funciona o programa Primeira Exportação? O programa Primeira Exportação é um programa que nós já executamos em outros estados. Nós temos um caso de bastante sucesso em Minas Gerais, em Pernambuco e Rio Grande do Norte. Fundamentalmente o que ele faz é selecionar algumas empresas, micro e pequenas empresas, que têm potencial de exportação, permitir que essas empresas tenham uma consultoria gratuita com relação ao produto, a identificação de mercado, a inserção no mercado internacional e levar essas empresas a fazerem a primeira exportação. O que nós estamos fazendo hoje em Vitória é assinando o convênio com o Estado do Espírito Santo e com os parceiros locais, no caso o SEBRAE e a Federação de Indústrias. Como é que o micro, o pequeno e o médio empresário podem participar do primeiro exportação? Nós temos o edital que está no site do Ministério do Desenvolvimento. Esse site identifica como a empresa pode se candidatar. A partir daí nossos técnicos selecionam aquelas empresas que mais têm o potencial de exportação e aí damos todo o apoio para a empresa, principalmente na parte de consultoria, de identificação do produto. A Apex ajuda na participação em feiras internacionais para que ela possa se inserir no mercado internacional. Desde pequenas empresas que exportam frutas, por exemplo, até empresas de exportações não tradicionais. Nós temos um caso de muito sucesso de exportação de antenas de televisão, um outro caso de exportação de perfumes, um outro caso de exportação de pamento de segurança e roupa de segurança. Conversamos com o Velber Barral, secretário de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Muito obrigado, secretário, pela participação aqui na Voz do Brasil. Muito obrigado. O Brasil e outros três países vizinhos são donos de uma riqueza natural que ultrapassa as fronteiras. Esse patrimônio natural é o Aquífero Guarani, um dos maiores reservatórios subterrâneos de água doce do mundo. Quase ninguém sabe, mas existem cidades brasileiras como Ribeirão Preto, em São Paulo, que são abastecidas pelas águas do maior manancial de água doce. Essa semana, o presidente Lula e os presidentes da Argentina, Paraguai e Uruguai, assinaram um acordo de cooperação para garantir o uso sustentável dessa reserva de água. O sistema Aquífero Guarani é uma das maiores reservas de água doce subterrânea do mundo. Com uma área maior que um milhão de quilômetros quadrados, o reservatório se estende pela Argentina, Paraguai, Uruguai e Brasil, e é aqui que está a maior parte dele. O equivalente a dois terços do aquífero estão distribuídos pelos estados de Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo. A geóloga do Ministério do Meio Ambiente, Cláudia Lima, ressalta que o Aquífero Guarani é muito utilizado no Brasil. O Brasil, ele explora esse aquífero em diversas regiões. Na região do estado de São Paulo, é muito explorado. O município de Ribeirão Preto é 100% abastecido pelo Aquífero Guarani. E existe também uso para indústria, para turismo termal, que em alguns lugares a água é quente. O acordo de cooperação firmado entre os quatro países sul-americanos esta semana vai garantir a utilização sustentável do aquífero. Esse acordo também estabelece o domínio territorial soberano sobre cada porção do aquífero, conforme explica João Luiz Pinto, diretor do Departamento da América do Sul do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Na prática, vai permitir que os quatro países que detêm a propriedade, vamos dizer assim, do aquífero Guarani, continuem a estudá-lo e a verificar a melhor forma de utilizá-lo para o benefício de suas populações. Os estudos sobre o sistema aquífero Guarani são recentes. Começaram na década de 80. O acordo de cooperação firmado entre Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, é o terceiro acordo que trata de aquíferos assinado no mundo e o primeiro da América do Sul. de Brasília, Luciana Colares de Holanda. No censo que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE está fazendo agora, foram incluídas perguntas sobre a união entre pessoas do mesmo sexo. São informações importantes para criar políticas públicas específicas para os homossexuais. Nas questões sobre os arranjos familiares, o censo do IBGE sempre perguntou sobre idade, sexo, cor e religião. Mas desta vez, o levantamento que vai mostrar os novos retratos do país vai questionar também sobre etnia, língua falada e união entre pessoas do mesmo sexo. Para o bancário Augusto Andrade, que há 11 anos vive com um companheiro, estava na hora de lésbicas, gays, bissexuais e travestis serem ouvidos sobre os novos perfis do Brasil. Segundo Augusto Andrade, os resultados do novo censo vão permitir a definição de políticas específicas necessárias ao público LGBT. A partir do momento em que a sociedade conhece melhor esse segmento, pode desenvolver ações de governo mais diretas, políticas públicas, enfim, questões relacionadas à educação, à saúde. É um avanço bem grande. Há anos, o movimento LGBT reivindicava uma participação mais direta no censo do país, com questões dirigidas a este público. Nesse sentido, a Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais está lançando uma campanha. Se você é LGBT, diga que é. Quem explica é o presidente da associação, Tony Reis. Primeiro, a nossa campanha vai ser restringir a questão de todos os eventos. Hoje nós temos em torno de 200 paradas em todo o Brasil, através dos nossos eventos, através das redes sociais da internet, em que a gente está incentivando que as pessoas não tenham medo de se assumir enquanto casais homoafetivos. Independentemente das orientações sexuais, todos os entrevistados precisam ser fiéis ao responder os questionários. Quem reforça essa ideia é a coordenadora operacional do censo do IBGE, no Distrito Federal, Verônica Magalhães Santos. Todo questionário é autodeclaratório. Se os moradores não se autodeclararem cônjuges do mesmo sexo, infelizmente isso não vai ser sinalizado pelo censo 2010. Então isso é muito importante a fidelidade em responder aos quesitos. Em 2007, a contagem da população pelo IBGE, feita em cidades pequenas, pela primeira vez identificou 17.560 pessoas que declararam ter companheiros do mesmo sexo. Desse total, 9.586 eram homens e 7.974 eram mulheres. De Brasília, Adilson Mastelari. Este ano foi reativada a empresa Telecomunicações Brasileiras S.A. Telebrás para gerenciar o Plano Nacional de Banda Larga. E essa semana um novo estatuto foi aprovado para que a empresa comece a levar internet de alta velocidade para quase 40 milhões de domicílios até 2014. Hoje vamos tratar desse assunto por sugestão de Lauro Zanol, de Porto Alegre e de outros ouvintes da Voz do Brasil. É o tema da entrevista da jornalista Priscila Machado com Rogério Santana, presidente da Telebrás. Presidente, foi aprovada nesta semana a reforma do estatuto da empresa. Por que isso era importante? A lei de criação e de formação da empresa é dada pelo estatuto social. O estatuto permite que a empresa, de fato, comece a ser reestruturada e comece a operação. De fato, agora a empresa começa a ter uma nova estrutura organizacional e, com isso, ter seus funcionários de volta e começando, então, a fazer os contratos. O que não é empresa pública são editais. A lei de informática permite que se dê preferência às empresas brasileiras. Isso será exercido nesses editais. A missão da empresa é reduzir o custo da banda larga no país, ofertando a banda larga no atacado para os pequenos provedores, para que esses possam oferecer às pessoas um preço mais barato, um terço mais barato do que o praticado hoje no Brasil. E qual é a previsão para que a banda larga chegue até os municípios brasileiros? O nosso objetivo, definido pelo Plano Nacional de Banda Larga, é que em 2014 nós possamos sair dos atuais 13 milhões de usuários da banda larga no Brasil para aproximadamente entre 35 e 40 milhões de usuários da banda larga no país. Ouvimos a entrevista com Rogério Santana, presidente da Telebrás. E para sugerir temas para a Voz do Brasil, como ouvinte Lauro Zanol, o endereço eletrônico é pautaebccervicos.com.br. Na segunda-feira, a Receita Federal vai liberar a consulta ao terceiro lote de restituições do Imposto de Renda de 2010, 2009, 2008. Para saber se vai receber a restituição neste lote, o contribuinte pode acessar www.receita.fazenda.gov.br ou ligar para 146 e informar o número do CPF. De acordo com a Receita, as restituições deste terceiro lote vão estar nas contas bancárias dos contribuintes no dia 16. Você ouviu hoje na Voz do Brasil. Novas cédulas de real já começaram a ser feitas e vão circular a partir de novembro. Índice de inflação oficial do mês passado foi praticamente zero. Termina amanhã a Semana Nacional de Amamentação. Esse foi o Noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços. Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com.br. Voltamos segunda-feira. Boa noite. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite a todos e um bom fim de semana e até segunda. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional.